Tem plato, não tem plato. Isso é muito bom pra saúde, filha. Canal do YouTube do Professor Simvaldo, 12 de novembro de 2023, domingo. Estou aqui com três jovens atletas corajosos, duas meninas e um rapaz. Aqui, como é teu nome? Meu. Isso. Isabela Miguel. Isabela. Isabela tem quantos anos? 15. 15. Miguel? 40. E? Emanuele. Emanuele. Vocês são corajosas, hein? Primeira vez que vocês estão subindo aqui? Não, várias. Já vieram aqui? Já, várias. Como é o nome desse morro? É, Morro de Paciência. Morro de Paciência. Mas o pessoal falou que tem, o rapaz ali disse que era Morro do Cruzeiro, tem alguma coisa a ver? Tem uma, porque tem uma cruz. Ah, tem uma cruz lá, né? Tem o primeiro e o segundo morro. E vocês gostam de fazer isso aqui, né? Sim, isso aqui é ótimo, cara. Legal, né? E que prática que eles estão fazendo aí? Eles fazem... Parapê. Essa é para sal? Não, não é para pente. Não, não. Para pente. Para pente, né? Aquele que desce. Eles fazem o salto aqui. Eles fazem aqui em cima também? É, é. Você já fez também alguma vez, não? Não, não. Não fez, não? Falta coragem ainda. É. E você já veio várias vezes aqui, né? Várias vezes. Então, fala para mim, o que nós temos ali na frente? Ali é a Paciência, né? Que é o varanda. Tudo é paciência. Varanda. Lá embaixo é o Pigo d'Água, a Estrada Santa Cruz, né? Lá à esquerda, né? A principal, né? O cemitério é aqui à esquerda. Cemitério e o Jardim da Saudade. Jardim da Saudade. E lá no fundo já é Nova Cipitiba, né? Aquelas casinhas. É, Santa Cruz e Cipitiba lá na sua frente aqui. Ah, é. Depois do morro lá, né? Então, fica aí o convite para vocês irem lá em qualquer hora dessa, visitar o... O pessoal chama de Monte da Bandeira. Aham, aham. Mais baixo do que esse aqui. Ou também chamam de Morro da Bandeira. Aí vocês vão lá. Vamos fazer um... Puxadinho, é bem puxado lá. Alô, obrigado, hein? Valeu. Valeu.